Já faz tempo que existe um grande debate por igrejas classificarem umas às outras como seitas. Mas surge a questão, afinal, como se faz para saber que um grupo religioso, igreja, é ou não é uma seita da perspectiva bíblica? Fica nesse vídeo até o fim, porque aqui você entenderá quais são as características mais comuns de uma seita. Antes de tudo, é importante entender que seita significa partido, facção, escolha filosófica. O sentido original desse termo não era pejorativo, até porque o cristianismo foi chamado de seita. Mas hoje esse termo é mais utilizado para se referir a um grupo cuja prática, crença e devoção se baseiam em alguma ou várias falsas doutrinas. E para se chegar à conclusão de que uma doutrina é falsa, é preciso dizer se o que ela defende vai contra o que é ensinado na Bíblia. Dito isso, vamos às principais características encontradas nas seitas. E caso você acredite que alguma denominação, grupo religioso, seja seita, deixa aí nos comentários os porquês baseados nos pontos que serão apresentados aqui no vídeo. Lembrando que uma seita não tem necessariamente todas essas características, mas costuma ter a maioria delas, no mínimo. Uma característica fundamental em qualquer seita é um líder forte e imponente. Ele é normalmente carismático e é considerado muito importante. Seja porque recebe revelações especiais de Deus, ou é a encarnação de um Deus, um anjo, ou é um super profeta. Por isso diz ter uma missão extraordinária. Então ele passa a ser visto como alguém que não pode ser repreendido, ou que não pode ser negado, porque discordar dele seria discordar do próprio Deus. Como você pode perceber, os evangélicos em geral não podem entrar nesse quesito como seita, justamente por não ter um líder desse tipo com novas revelações, alguém acima de qualquer suspeita. Mas é comum muitos lembrarem da figura de Lutero quando pensam em protestantismo, e apontá-lo como esse fundador das seitas protestantes. Porém, ele não é tido em autoestima por evangélicos, e a maioria discorda de muitas de suas visões teológicas e opiniões. Inclusive, Lutero é um autor pouco lido fora do círculo dos luteranos, que também não colocam seus escritos como infalíveis. Portanto, para o cristão não existe um líder super iluminado depois do fechamento do cano bíblico. Qualquer um que traga novos ensinamentos, anuncie um outro evangelho, mesmo que seja um anjo do céu, deve ser considerado maldito. É comum a qualquer seita trazer novas interpretações distorcidas da Bíblia, criadas inicialmente por seu líder iluminado. Isso acontece porque sectários utilizam meios que não são corretos para interpretar as escrituras. A forma correta de interpretar as escrituras são observação do momento histórico, estudo da gramática, e a observação cuidadosa sobre o uso das palavras e expressões da época em que a passagem foi escrita. Essa observação é o que definirá se um texto deve ser interpretado literalmente, ou figurativamente. Essa foi justamente uma das ênfases da Reforma, combater as interpretações alegóricas, que criam que os textos bíblicos tinham vários sentidos. Interpretações essas que foram fomentadas por séculos pela Igreja Católica para justificar dogmas eclesiásticos. Por exemplo, Salmo 8, 6 a 8 diz, Esse texto foi utilizado por Antônio, bispo de Florença, para provar que Deus havia posto todas as coisas debaixo dos pés do Papa. As ovelhas são os cristãos, os bois os judeus e heréticos, os animais do campo são os pagãos, os peixes do mar são as almas no purgatório. Uma interpretação, obviamente, completamente fora do sentido do texto. Por isso, a Reforma foi, em muitos sentidos, um movimento de interpretação, que buscou retornar ao sentido literal e gramático histórico dos textos bíblicos. Para as seitas, não bastam interpretações erradas da Bíblia. O fundador e outros líderes da seita passam a descobrir por meio de visões novas verdades sobre o céu e o inferno, além de outros assuntos dos mais variados tipos. É muito comum também a ideia de que a salvação é alcançada por obras, uma característica comum a qualquer religião que não seja cristã, além da desvalorização do juízo de Deus sobre os pecadores. Um exemplo desse tipo seria o dos mormons, que começaram em 1831 com Joseph Smith, fundador da igreja, a prática da poligamia, após ele perguntar em oração sobre o casamento plural no Velho Testamento. Isso resultou, segundo ele, na instrução divina para restituir a prática como um princípio religioso. Mas em 1890, o quarto presidente da igreja recebeu o que os santos dos últimos dias acreditam ser outra revelação na qual Deus retirou a ordem de praticar o casamento plural. Ou seja, Deus disse e depois desdisse. Então assim funcionam essas revelações. Elas são recebidas segundo as conveniências e necessidades do momento. Nesse ponto, pode surgir a dúvida do porquê os pentecostais não serem classificados como seitas se eles creem em revelações. Bem, os pentecostais buscam sempre manter as revelações avaliadas debaixo da autoridade da Bíblia, nunca acima dela. Como Deus não pode se contradizer, nenhuma revelação que for contrária às Escrituras pode ser aceita. Além disso, eles não aceitam revelações de alto grau de importância como vindas de Deus. Por isso, eles normalmente predizem felicidade de casamentos, melhoria de empregos, sexo de bebês, coisas de pequena importância. Não podemos esquecer também que eles não possuem o profeta. Eles creem que existem várias pessoas que receberam e recebem diariamente o dom de profecia e que devem ter suas profecias avaliadas segundo a Bíblia. Como trazem novas interpretações à Bíblia e creem em profecias de seus criadores, as seitas tendem a desvalorizar as Escrituras, ou no mínimo colocar seus próprios escritos em pé de igualdade, mesmo que neguem isso. Os seguidores normalmente creem na Bíblia de forma parcial ou tentam abrir a possibilidade de que outros livros poderiam fazer parte dela. Eles podem ainda lê interpretar a Bíblia somente com a ajuda dos seus próprios livros. Nada de seguir o princípio de ler a Bíblia sozinha e interpretá-la por si mesma. Talvez você já tenha ouvido de vários católicos comuns que a Bíblia é papel e papel aguenta tudo. Isso não vem só dos católicos menos conhecedores. No alto clero do catolicismo, há uma tendência obrigatória de colocar a Bíblia debaixo da tradição da Igreja, ou até mesmo desmerecê-la. Eles mesmos admitem que se um católico pega uma Bíblia para avaliar a doutrina da Igreja, ele já se tornou um protestante. E o motivo é simples. Muitas crenças da Igreja contradizem as Escrituras. A visão exagerada do valor de Maria é só uma delas. Se a Bíblia não ficar subordinada à autoridade da Igreja, ou se o seu livre exame for incentivado, o catolicismo irá perder muitos fiéis. Por isso, para os cristãos, a Bíblia deve estar em primeiro lugar em fé e prática. Apesar das divergências que podem ser geradas pelo livre exame em diferentes igrejas a partir da Bíblia, há muitos pontos fundamentais em comum. Outro ponto importante é que Jesus não é o centro da vida e da adoração de uma seita. É comum as seitas diminuírem a divindade e o senhorio de Cristo. Ele pode ser visto como um mero anjo, um espírito evoluído, um profeta sábio, mas jamais pode ser encarado como Deus. As testemunhas de Jeová são um exemplo clássico nesse sentido. Elas adotam uma visão unitária de Deus. O que significa que eles não aceitam a doutrina tradicional da trindade. Para elas, Deus é uma única pessoa e Jesus Cristo é uma criatura separada, uma criação direta de Deus, mas não Deus em si mesmo. De acordo com a doutrina delas, Jesus era o arcanjo Miguel antes da sua vinda para a terra. Eles acreditam que após a sua ressurreição, Jesus voltou para o céu e voltou novamente a ser arcanjo Miguel. Para fazer isso, eles reescrevem a Bíblia em vários pontos que apontam para a divindade de Jesus. Em João 8, 58, a expressão foi modificada de eu sou para eu já existia. E essa afirmação de Jesus é importante porque ele usa a expressão eu sou, que faz referência ao nome de Deus revelado a Moisés na sacerdente, conforme registrado no Antigo Testamento, no livro de Êxodo 3 e 14. Quando Deus se revelou a Moisés, ele disse eu sou o que sou. Por isso que os judeus, quando Jesus falou isso para eles, pegaram em pedras. Eles perceberam que Jesus estava se fazendo semelhante a Deus. Mas como as testemunhas de Jeová discordam disso, então a saída foi alterar a tradução da Bíblia para dar a entender que Jesus meramente existia, mas não que ele era Deus. As seitas para se protegerem, ou até mesmo crescerem, precisam ser exclusivistas. Por isso se enxergam como as únicas detentoras da verdade. Elas são a igreja remanescente, o povo escolhido. Mas como o exclusivismo encontra certa resistência, é comum dizerem que não creem serem os únicos certos, mesmo que em outros momentos admitam essa verdade, ou digam que só vai para o céu uma pessoa que mesmo pertencente a outra igreja pense exatamente como elas. Sim, as seitas são bem contraditórias. O mesmo comportamento não é visto pelos mais variados grupos evangélicos. Por exemplo, um presbiteriano é bem diferente de um assembleiano em muitas áreas. Mas mesmo tendo várias discordâncias, os dois creem estarem mutuamente servindo a Deus. Pelo simples motivo, a salvação não está ligada à placa da igreja, mas a seguir Jesus Cristo por meio do que é ensinado na Bíblia. Se os pontos fundamentais da fé são comuns, algumas interpretações divergentes em pontos secundários não são de grande importância. Mesmo com os erros que os dois lados possam ter, está tudo bem. Um presbiteriano não busca converter um assembleiano e vice-versa. Eles têm suas divergências teológicas, mas se veem como irmãos em Cristo. Uma última característica das seitas é que elas precisam de método para manterem os membros presos. Então elas utilizam as mais variadas técnicas. Primeiro buscam isolá-los do contato com pessoas fora do grupo. Assim entram as proibições sem sentido de ida a festas e comemorações de aniversário e amizade com pessoas que não partilhem da mesma fé. Para manterem as pessoas satisfeitas e dependentes, as seitas buscam substituir a figura do pai, da mãe e irmãos por seus líderes. A tentativa é de que o membro fique isolado e dessa forma possa ser devidamente influenciado e modificado. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a identificar melhor quais são as características de uma seita. Comenta aí embaixo e até a próxima!